Galera, lembrando, não estou incentivando ninguém a pegar nada de lixo e coisa não Porque a fechadura, eu vi no lixo, nem um lixo, lixo assim, eu vi assim, jogado assim, peguei, entendeu? Agora a porta, é uma porta velha, ousada, não peguei no lixo a porta Só que ela estava toda arranhada, toda baqueada, eu fiz uns moldes de estruturamento de madeira Pulei ela, dei uma pinturinha mais ou menos Então, lógico que eu indico o pessoal a comprar novas, coisas novas para suas casas Mas às vezes as condições você não tem, e para não ficar devendo, o que acontece? Você pode fazer isso aqui que eu fiz, vai resolver o seu problema Você vai ficar de cabeça e consciência tranquila, sem dever nada a ninguém, com a porta boa Certo? Então, ó, lilezinha, ó Pessoal, ainda não temos que criticar, e por que tu não desmontou a dinâmica aqui da fechadura E botou invertida, para poder ficar certo Futuramente eu vou fazer isso Mas como está até chovendo aqui, eu estou sem tempo, apressado, resolvendo várias coisas Tive que fazer logo assim, porque para quando a mulher sair, deixar montada Eu quis provar aqui, que muitos dizem que a pessoa não sabe fazer, e não é isso A gente sabe fazer A gente faz até com material ruim, ficar coisa boa Imagina com material novo Um piso de cerâmica, a gente monta Agora o problema está na questão dos patrões Muitas das vezes, não querem contratar, quando o contrato fica maltratando muito O funcionário, isso, aquilo, o outro Então, gera muitas discussões Mas, fazer a gente sabe fazer É tanto que para montar uma porta dessa, não é qualquer um não Eu desafio uma pessoa a montar uma porta dessa aqui Achar que é fácil Tenta para ver se é fácil Você vai ter dor de cabeça em questão de deixar ela alinhada Vai ficar batendo, roçando no chão embaixo Eu não vou nem dizer, tente Você tenta, depois você vem me dizer se eu estou certo ou errado Se eu sei fazer ou não Se você vai me dar os parabéns ou não Porque tem muita gente que é orgulhosa Eu sei dizer para um cara Quando o cara sabe fazer uma coisa, o cara se garante Eu não sei, te dou os parabéns por fazer Mas, nunca ninguém chegou para mim e disse Ah, tu se garante, cara Parabéns por fazer isso que você reconhece, não Mas, para mim, eu não preciso De aprovação de ninguém, não Minha aprovação é minha mesmo e de Deus Pronto Obrigada Tchau Obrigado.